E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo! É isso aí pessoal, hoje chegou o grande dia da nossa despedida. Estamos indo encontrar com nossos amigos que a Kombi nos deu. Além de amigos, outros amigos e amigos familiares. Então acompanha a gente aí que estamos muito felizes, tudo pronto. Só nos despedimos e partiu! E vamos nessa! Então vamos nessa! Estamos indo e já tem visita aqui em casa! Uma casa maravilhosa dessa, meu Deus do céu! Estou amando! Ei, lasqueira! É hoje! E meu amor? Segura! Meu amor na direção aí, sempre maravilhosa! É você, é você! Não, não, não! E cara queira! E de small town! E de uma rosa me! Não, you're everywhere I see! Vamos aí! Chegamos! É! Pode aqui em Itaminha, pô! Pode aqui em Itaminha pra abrir os dois aqui, ó! Para aqui mesmo, pô! Para aqui mesmo! Eita! Tá bombando! Chegou, Bada! Tô em falta, tô em falta, mas... Vem, Bada, conhecer a nossa casa! Visita ilustre! Porra! É, show de bola, velho! Olha lá aí, Bada! Eu só vi ela comprando! Foi mesmo! Bada foi no dia comprar com a gente, agora! Sensacional, velho! Sensacional! Pode entrar, Bada! Fica à vontade! Esse aqui, ele não pilota de jeito nenhum! Esse não... Não sai nem do lugar! Não aguenta meu ritmo! Não aguenta! Não aguenta não, filho! Não aguenta meu ritmo! 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 Aqui! Aqui! Gosta de pisar! Aqui tem que fazer uma adaptação meio que velozes e furiosas! Ah, cruza marcha, né? É nem assim fácil, né? Não aguenta meu ritmo! Comentei um aqui, viu? Acho que aconteceu, né? É, coisa também não! Tá muito melhor, muito melhor! Muito melhor! Filmar, viu? Filmar, viu? Rapaz, chegamos aqui, ó! Marinete por aí! Marinete por aí! Bota aí! O cara tem até banheira, meu irmão! Que que é isso? Olha aí! Olha aí! Comei até banheira! Deixa eu fechar aqui! Deixa eu fechar a banheira! Ah, não! Fecha aí! Então vamos nessa! É! Eu tô trocando! Minha, que show! Viu por essa espécie? Essa aqui eu nunca vi não, viu? É! Essa banheirinha aqui é jóia! E aí, fecha e guarda ali, ó! Guarda aqui! Tem um espelho, você tem um espelho? Olha como de vocês isso aqui, ó! Aí eu já coloquei logo aí! Ah, ele aciona aqui no pé! Aciona o pé! Show! Ó a mesa, que show! Essa aí eu nunca vi, viu? Só aí, viu? Olha aí! Aqui a mesa, só... Gaveta! Só a Marinete tem essa mesa! Aí saiu só a Marinete! Isso aí é exclusividade! Aí, o apoio! E apoio aqui na ponta, ó! Pronto, aqui você fica de boa! Quem copiar tem que dar o direito de autoragem aí, viu? Com certeza! Você ainda vai na cenarinha, só pode! Tá paciente! Cadê? Cadê o espumante, pai? O espumante aqui! Pode fumante, ó! Lá o espumante! Ó, e aí, boteu! Bota na banheira! E aqui a gente tem 120 litros de água, né? Aqui na estrada a gente precisa de água, por favor! Com certeza! Muito bom! Aí tem 60 ali e mais 60 aqui, ó! E você só tira o fogão na hora? É, o fogão tira na hora e coloca aqui! Aham! E engate rápido aqui, ó! Show! Viu a sua combinha aqui, ano é a sua combinha? 2013! 2003, tem climatizador! Tem outra coisa aqui legal também na frente! Ok, mostrem! Espera aí, Toto! Ó, os dons estão loucos aqui, querem entrar na casa! Aqui! Tem esse banquinho aqui que é bom pra guardar uns objetos embaixo! Ah, que legal! Caramba! Isso aí é show, viu? Que já veio assim ou você não fez isso? Não, esse aqui eu comprei com... Só que eu tô ao santo de visão de água, né? Isso aqui é combustível extra! É combustível! Ah, é combustível! Ah, é combustível! Mais um bronze! Aqui já tem... Ah, vou colocar a venda! Aqui tem mais duas minhas! Ficou massa essa cama levada! É porque você... Ah, você tem o armário em cima também, né? É, tem o armário em cima! E você não ficou muito próximo... Não, não é que esse colchão vai pra lá? Entendi! Que massa! Eu vou forrar ele ainda, tá sem forrar! Essa cama levada é massa! É, porque aqui ficou bastante espaço! Ganha esse espaço aqui! Ainda tem um porta-trecozinho aqui que dá pra falar com as coisas! Muito bacana, viu? Parabéns aí pela sua Kombi! Ficou linda! Ficam lá, marinete por aí, né? Marinete por aí! Ainda faltam mais algumas coisas! Arrasou! Economizando, economizando! Já pra todo mundo! Bom, aí, ó! Economize água, salve o planeta! Vem! Então vamos nessa! E aí? Tá tudo lindo, meu Deus! Que casinha rofa! Tá parecendo casinha de boneca! Tá combinando você vermelho aqui, ó! Com o negócio! Fica em pé aí pra ver se vai ficar em pé! Não! Olha, diretamente de Gaterra! Uma minha! Dê oi pro YouTube! Oi! Oi pro YouTube! A lua aqui, ó! Maquiadora maravilhosa! Amei! Amei! Tudo lindo! Deque seu depoimento! O que você achou? Tudo lindo, amiga! Vocês são demais! Vão brincar de casinha! Muita saúde e sucesso pra vocês, viu? Muita obrigada! Tô torcendo pra dar tudo certo, viu? Obrigada! Tem muitas aventuras e histórias! Vão acompanhar tudo aí no YouTube! Vão acompanhar tudo aí no YouTube! Entramos! Tchau, tchau.